Bem, Guga Noblá, o que você achou dessa entrevista de Paulo Guedes ontem no Pânico? Olha, o Paulo Guedes, ele tá aí no modo desespero, né? Tentando atacar o passado e tentando criar um presente que nunca existiu, né? A gente se for comparar os feitos econômicos do governo Lula com o do governo Bolsonaro, esse governo fez a gente perder quase um terço do nosso PIB. Claro que eles vão ocupar a pandemia, etc, a guerra. Nunca foi o Bolsonaro, apesar de desde o primeiro ano de Bolsonaro, a gente tá com um crescimento ridículo, né, do PIB. Mas, enfim, a gente tem um governo que tem resultados econômicos horrorosos, mas que quer criar uma realidade paralela, um universo paralelo, onde tá tudo bem, onde o Brasil decolou, onde as pessoas sequer pedem dinheiro na rua. O Paulo Guedes, um dia desse, falou que não tem ninguém pedindo dinheiro, que não tem brasileiro passando fome. Essa é a realidade paralela que esse pessoal vive, deve ser a realidade da Faria Lima, porque o Brasil inteiro tá desesperado. muita gente passando fome, 33 milhões procurando comida, mais da metade do Brasil com algum nível de insegurança alimentar. Então é óbvio que eles estão vivendo no mundo que existe. O desastre econômico do governo Bolsonaro é culpa do governo Bolsonaro. Claro que teve uma pandemia e uma guerra aí no meio do caminho, mas como o Bolsonaro lidou com esses temas foi o que também trouxe prejuízos pro Brasil. O que salvou em algum grau a economia, algum nível de resultado bom que tá tendo nesse fim de ano, foi exatamente furar o teto, acabar com o teto de gastos, dando mais dinheiro dizendo que tá tendo um estado de calamidade. Mas olha que louco, a gente apesar de estar vivendo um estado de calamidade, o Brasil tá decolando. Eles querem vender os dois discursos, o da calamidade e de que tá tudo bem com o Brasil. Mas com o estado de calamidade a gente conseguiu romper teto de gastos, dar dinheiro pros estados e dinheiro pro governo federal. Tá quase todos os estados estão no azul. Mas aí fica aquela dúvida, por que que tá todo mundo conseguindo se reeleger? Menos Bolsonaro. Todos os candidatos à reeleição vão se reeleger, com exceção pelo jeito do Rodrigo Garcia, mas que pode se reeleger também. Só Bolsonaro tá perdendo. Por quê? Por que que os outros não estão, sendo que todo mundo passou pelos mesmos problemas? Porque Bolsonaro foi o que fez pior, foi o que lidou pior, foi o que soube lidar pior com a pandemia, por exemplo, e com problemas econômicos, além de colocar o Brasil como um par internacional. Muito bem. Zoe, a sua análise a respeito dessas falas do Paulo Guedes? Bom, o governo Bolsonaro fez de tudo pra não furar o teto de gastos. Tiveram que furar porque, do nada, apareceu uma dívida aí de 90 bilhões de reais em precatórios de outros governos que o governo Bolsonaro... Não bastou só ter que lidar com a pandemia, teve que lidar aí com os 90 bilhões que teve que pagar de outros governos. Bom, só esclarecendo, não foi só a pandemia e a guerra que aconteceu nesse governo Bolsonaro, que eles tiveram que lidar e tentar, de alguma forma, contornar para a economia crescer. Também foram os rombos, os rombos deixados pelo governo do PT. Os 14 anos de governo do PT e roubalheira solta. Então, tiveram três incidentes aí. Guerra, pandemia e a roubalheira de 14 anos do PT. E enquanto o governo Bolsonaro está conseguindo com que o Brasil tenha deflação, a economia só crescendo, está assim, igual a China praticamente, crescendo igual a China. desemprego caindo, o PIB indo super bem. A Venezuela, por exemplo, 96,2% da população está vivendo na pobreza e 79,3% estão em situação de extrema pobreza. O Argentina, fugindo da crise econômica, argentinos buscam reorganizar a vida no Brasil. A Argentina era a sexta maior economia do mundo. Hoje é um dos países mais pobres do mundo. Temos Cuba também, que ontem vi um vídeo muito emocionante de balseros que se jogaram em alto mar, mesmo com o furacão. E alguns conseguiram chegar, esse vídeo super emocionante deles gritando, super felizes, comemorando que conseguiram chegar em Miami. E também, infelizmente, tiveram outros balseros que ficaram no caminho e perderam as suas vidas. Para vocês verem o desespero, o que a esquerda faz no poder. Pessoas que se jogam em alto mar, no meio de um furacão, porque preferem perder a sua vida no meio do trajeto do que ficar em Cuba. Perdendo a sua vida, aos poucos, naquela miséria, sem liberdade, sem comida, sem os direitos básicos que um ser humano precisa. Pode ficar à vontade fazendo essas carinhas aí, tá? É uma falta de respeito com as pessoas que sofrem. Mas é só uma comparação aí do que um governo de direita faz, que tira o seu povo, aos poucos, da pobreza aí, causada pelo coronavírus, pela roubalheira e pela guerra. E do outro lado, a gente tem aí mais de 96% da população de um país de esquerda, o povo na miséria, passando necessidade. Antes de chegar ao poder, eles te oferecem e te prometem as mil maravilhas. Mas quando chegam, minha gente, é só para eles essas maravilhas. Só que eles se esquecem de falar aí na sua campanha, que essas maravilhas são para o rei e para os amigos do rei. Ô Paulo, eu vi um trecho do Paulo Guedes ontem no Pânico, que me chamou bastante a atenção, que ele dá meio que um depoimento, Paulinha, dizendo que oito ou dez ministros até do governo, numa determinada época, pressionaram o presidente da república para demití-lo, justamente buscando uma política um pouco mais populista e tal. É muito difícil fazer uma política liberal, né, Paulo? Muito difícil. E pela primeira vez nós temos um ministro que está fazendo uma política liberal, um liberal convicto, assumido, respeitado. Ou será que tem gente com saudades do Antônio Palocci? Já que estamos fazendo comparação entre PT e o governo Bolsonaro, talvez seja oportuno nós fazermos uma comparação entre as figuras que são Antônio Palocci e Paulo Guedes. Antônio Palocci, eu recomendo que todos entrem na internet e vejam os vídeos das confissões do Antônio Palocci, que acabaram não sendo homologadas, porque não tinham provas o suficiente. Vejam as confissões. Avaliem Antônio Palocci e o governo do PT pôr pelas palavras do próprio Antônio Palocci. Vejam o que ele diz. Como é que pode alguém negar que o Paulo Guedes entregou? Como é que pode... Eu tenho várias divergências com algumas políticas do Paulo Guedes, mas como é que alguém pode ter tanta má fé de insinuar que a pandemia não teve nada a ver com o baixo crescimento que o Brasil teve nos últimos anos? Ora, o mundo teve... O Brasil teve um crescimento negativo até inferior a vários países no mundo. O Brasil saiu até muito bem. Não pela pandemia, mas pela política do fique em casa e a economia a gente vê depois. Mais do que pelo vírus, propriamente dito. Se a gente tivesse tido só o vírus, não tinha tido o desastre que houve pelas políticas públicas infelizes. Essas políticas públicas que, inclusive, prejudicaram as contas públicas do Brasil, que obrigaram essa situação onde o governo teve que sair em auxílio das pessoas necessitadas. E eu, inclusive, me posicionei contra esse auxílio. Mas não dá pra dizer que não teve peso. Ora, as mesmas pessoas que dizem Ah, tá vendo? O Datafolha tá certo porque o número de miseráveis aumentou muito no Brasil, então tem que aumentar a amostragem... Ah, então essas mesmas pessoas reclamam do governo ter dado auxílio pras pessoas que estão numa situação ruim. Justamente por conta de quê? Por conta da administração do governo Bolsonaro? Claro que não, por conta da pandemia. Ora, se a pobreza aumentou no mundo inteiro, segundo a própria ONU. Segundo a própria ONU, a pobreza aumentou no mundo inteiro. Agora, no Brasil, vamos pegar as palavras até do FMI, enquanto o mundo inteiro está se afundando, o Brasil é uma das economias que está saindo melhor. Olha, o Washington Post, o jornal de extrema esquerda, reportagem, o Brasil... Acreditem, se quiser, você não leu errado. Segundo o Washington Post, o Brasil é um exemplo de combate à inflação. Ora, coloquem a mão na consciência. As pessoas que acham que a economia da Argentina é que é pujante e muito melhor do que o Brasil, coloquem a mão na consciência. Nós estamos vivendo... Eu não me lembro disso na minha vida. Não me lembro. Posso até olhar os dados para ver se aconteceu. Não me lembro na minha vida. De um Brasil que cresça mais do que a China e tem uma inflação menor do que a dos Estados Unidos. Não dá para negar. Isso são fatos. Isso aí pode espernear, pode mexer o pé, pode furar a cadeira. São fatos. São fatos. O Brasil está caminhando para mais crescimento do que a China e menos inflação do que os Estados Unidos. Nunca. Não me lembro. Agora, foi muito correto quando o Paulo Guedes disse que a esquerda promete o paraíso e entrega o inferno. Ora, nós estamos vendo isso nos Estados Unidos. Nós estamos vendo. Tínhamos um país com crescimento econômico, inflação baixíssimo, combustível baixo, paz no mundo. E agora nós estamos vivendo um país com inflação recorde maior dos últimos 40 anos, recessão, recessão, combustível nas alturas, um puta caos, falta de produtos, falta de tudo. Vivendo isso nos Estados Unidos, ao contrário do que a esquerda e a mídia, que é cúmplice da esquerda, prometeram que ia acontecer. E guerra no mundo. Claro, guerra no mundo. Agora, a única parte que tem que discordar do Paulo Guedes, e é rapidamente para concluir, a única parte que tem que discordar do Paulo Guedes é o seguinte, dizer que a esquerda tem boas intenções. Não existe boa intenção na esquerda. Esquerda é um projeto de poder e de controle do indivíduo. Não tem boa intenção nenhuma. Essa história de que a esquerda quer cuidar de pobre, isso é estelionato. Isso é coisa histórica da carochinha para pegar trouxa desavisado. O que a esquerda quer e entregou no mundo inteiro foi um projeto de poder e controle do indivíduo. Fala, Guguinha. O brasileiro lembra como foi os anos de PT, e eles estão podendo comparar agora com o Bolsonaro. A gente sabe quem que polarizou. A gente sente na pele a violência. Não tinha polarização porque era só PT. A violência política. A polarização PT e alto. Espera aí, porção. Segura sua onda, ou vai tuitar. Só não fala na minha vez. É polarização PT. E detalhe, aí ele vem quer dizer que o Brasil é uma potência tão grande que vai crescer mais que a China. Ele só esqueceu de dizer que esse ano vai ser o pior ano de crescimento da China nos últimos 10 ou 20. A China deve crescer só 2,8. Tim, nós estamos ao vivo aqui na Jovem Panil. São 11 horas e 53 minutos para você que nos acompanha. Só para fechar, comparar agora o crescimento do Brasil com a China. Estrondoso, o Brasil está crescendo muito. Não, gente. É a China que não está crescendo nada. Até durante a pandemia ela cresceu 5 pontos. Cresceu 10 no ano passado. A projeção para esse ano é de crescimento de apenas 2,8. É por isso que a gente está chegando nos chineses. Porque a China caiu, porque o Brasil deslanchou.